Uou, 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 calma aí pessoas, calma é nada, meu nome é Loxis, como você já sabe, e eu vou falar hoje sobre o patch 7.3, death server, postaram quando isso aqui, postaram isso aqui ontem, ontem dia 17 de maio, as mudanças que estão nos death server, que estão trabalhando, isso aqui não é o que vai entrar no game 100%, eles deixaram bem aqui explicado, que vão ser provisórias que podem ou não ser adicionadas dessa forma como foi exposta quer dizer que o que está aqui pode mudar calma, não é que vai entrar aqui 100% igualzinho, pode ser que múltiplo, pode ser que não, então não vamos vender nossos pokémons antes disso, vamos esperar vamos esperar, e antes de tudo né, esqueci de falar minhas redes sociais, lojas, peixe de g no facebook para mais informações trabalhos, né essas coisas que vocês já sabem que eu respondo lá hashtag da roubaloxas e rei dos coins na descrição, por favor comprem no rei dos coins e me ajudem o game a crescer vamos lá, aqui basicamente teve uma mudança só em pokémon, antes de tudo eu tenho que falar da pxg, que ela adora aquela batalha eterna entre pve, player versus environment dz, hunt, torre, qualquer coisa do jogo e os duelos o jogo em si é balanceado para duelo e se algum pokémon faz alguma coisa além disso, muito que bem meus parabéns, mas o jogo é balanceado para duelo por mais, por mais, né que não seja a realidade de todos por mais que o duelo não seja uma prática comum entre 100% dos jogos a pxg tem isso como costume, né não que ela cague para pve, mas aqui algumas mudanças realmente foram 100% duelos então vamos lá salamense foi nerfado e bufado ao mesmo tempo o dragon breath não aplica mais paralise que era uma condição bem boa, né vinha de longe assim, paralise de longe e já se abugava então não dá mais paralise scarface continua dando scarface, né continua dando miss ele foi bufadinho em 10 segundos e o dragon breath foi reduzido para 28 segundos então ele tentava compensar o paralise de um lado que foi removido com um buffzinho no scarface e no tempo de cd, né do dragon breath tudo bem o keckleon esse pokémon não serve só para você capturar e vender no npc ou para atrapalhar hunt, né para dar dor de cabeça, de vista ele também serve para duelo de guard strike contra psi-craft é muito bom e show your sneak aquele golpe que ele faz assim, ó né foi removido acho que é esse golpe pelo fente attack padrão talvez fique melhorzinho, né ele vai conseguir colar dar fente attack e matar logo de cara o froslass que foi um pokémon incrível incrível alvo do mitológico do mago tuzão usá-lo em suas vitórias do último tg que ele ganhou acho que tg 9, 10 não lembro qual foi o tg que tuzão ganhou do x2, x1 não lembro que ele está de uma leve que é um monstro se ele não ganhou também me desculpa mas ele jogou muito bem eu não me recordo mas ele ficou muito nerfado antigamente trocaram o confuse ray que ele tinha no m3 por um golpe estranho lá que isso faz ficar com o fer nerfado 14, 15 segundos a a wallzinha dele né dimensional wall ele foi nerfado muito né reduzido frequência de ataque não serve mais pra pra Mewtwo até serve na Mewtwo mas como inicial pra você passar das iniciais ele não funciona muito bem antigamente a gente solava praticamente o Toys com ele que era muito bom e o pessoal sempre tenta dar uma função pra ele a função talvez essa aqui né deu um pouco mais de dano o Ice pra ele removeu o Shadow Ball Potter Snow foda-se colocou Blizzard assistir esse shard talvez tenha ficado melhor não como todo mundo queria né mas ficou melhorzinho vamos ver o que vai mudar com esse Pokémon no jogo desse jeito saiba-se é Shadow Binossaur eu acho que essas acho que esses 4 Pokémons que vão vir agora deram problemas vamos aos que menos deram problemas aqui na minha visão de jogo Slaking porque ninguém sabe o que vai acontecer com ele entendeu mas ele vai ser reformulado e focado em outra função beleza vamos pensar qual que é a função atual de Slaking Slaking é um Pokémon quanto mais tempo no campo ele fica mais déficit ele ganha né aquele que dorme se você não explode ele ele acaba te explodindo ele acaba se tornando muito tanque muito problemático com Pokémons que ele não teria que ter problemas né então muito provavelmente vão fazer ele ficar um lixo como sempre vão fazer ele ficar um lixo ouça o que eu tô falando vai ficar um lixo vai aparecer o Ursaring que não faz nada e o pessoal vai falar que tá bom vai ser isso aí que vai acontecer com ele que eu tô cantando bola certo Shire Stuntler também não teve muito chiado mas o Call of Mind foi removido e a Intimidate opa carregou já é ativável até então foi um nerfzinho significante mas não causou muito chiado na população porque esse Pokémon é realmente exclusivo de duelo e o Slaking também mas são os Pokémons mais ou menos assim né que o pessoal né como pode ler aqui nos comentários né tá acontecendo nenhum erro não sei o que né não sei o que o pessoal tá curtindo a gente lê aqui né a gente vê de um lado aqui comentários muito bons né e outros comentários muito parciais não falei quem foram injustos ou tudo mais mas foram parciais nossa o Jai tá no fórum Jailicious estranho vamos lá o Charyvenossaur não sei porque raios o Tickfetch foi removido não não consigo entender não consigo entender porque o Tickfetch foi removido desse Pokémon agora ele vai ser explodido por Pokémon de fogo por Pokémon de gelo tá bom que ele não teria que bater de frente com o Mighty Tales ele não teria que bater de frente com o Magmortar talvez ele não teria que bater de frente contra o Majinx talvez mas fazer isso nessa altura do campeonato remover o Tickfetch eu acho que é um Nerf meio absurdo tá ligado não não consigo entender agora o Mateliz vai entrar no campo vai dar um inferno e vai matar ele como sempre foi imagina que você vai dar um Blizzard e vai matar ele vai dar um Larabin e vai matar ele sabe mas ele vai sim continuar forte contra algumas coisas que ele é forte como como Pokémon como Pokémon de pedra como Pokémon de água sabe vai conseguir ser um bom tanque sabe mas eu não consigo ver ele como o Tankerzão geral pra todos os Pokémons realmente exporam as defesas as fraquezas que ele tinha e não sei não sei e aqui foi a mudança que causou revolta de todo mundo no mundo do jogo todo mundo você que faz parte dos grupos de Facebook né do jogo esse foi um Nerf aqui que o pessoal por um lado o lado do PVE o lado de DZ em que você fazia um Luri dava Skull Bash e missava e né explodia foi muito prejudicado né só que por outro lado quem duela quem tem de duelo sabe que no Pokémon ele tem um kit muito forte eu acredito eu acredito que ele tem muito dano focado em uma ou duas skills só a gente tinha que reformular esse Pokémon por completo certo remover o Rendance e distribuir dano entendeu até podia deixar como Skull Bash mas fazer um Pokémon com menos dano instantâneo igual ele tem o que eu acho que é o ideal de todo Pokémon eu não acho que um Pokémon tem que estar no campo e 90% do seu dano ser devido a um Focus e uma skill ou apenas uma skill como é do caso do Chiantar não é justo você entrar com um Pokémon explodir logo de cara matar e você ainda tem um kit completo ainda não é justo gente não tem estilo algum isso aí não tem não tem você pode ser o parcial o mais parcial possível só que você não pode ser justo você entrar no seu campo dar um Silence se o Focus explodir né P7 6 CDs ainda e um deles é um Miss você consegue entender o kit que esse Pokémon tinha que ainda tem quer dizer que tinha né então no duelo isso era muito problemático você dava o Skull Bash era um golpe neutro tá ligado era um golpe neutro contra todos os Pokémons missava e agora você trocou por um golpe do seu clã que pode não ter tanto impacto assim quanto tinha nos duelos né ele pode sim e vai dar dano em coisa que ele tem vantagem mas ele é muito forte como um neutro essa questão dele porque um neutro é ele ser neutro como tem um C né que é o Tier que ele pertence e ele não se sobressair contra coisas que ele não deveria matar sabe não posso falar que com isso vai torná-lo menos problemático quer dizer vai sim ele não tem um Miss agora você pode muito bem botar uma rapidez em cima dele igual o que andei no outro vídeo lá e você sabe que você pode bater a vontade e que ele não tem como se defender a não ser que o Rendance não saia esse porque você vai no 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 o Shiny Toyser o Shiny Toyser ele tem um mecanismo totalmente diferente do Mega Toyser o Shiny Toyser ele tem defesa extrema ele mal tem dano mal tem combo nenhum diga-se de passagem ele simplesmente dá Uncente Armor sabe aquela armor que ele fica com o outro sabe aquele golpe de death ele tanca pra caralho e você vai bater nele quando sai o Ascent Armor e ele tipo dá um Scoobash de você e te missa mais ainda mas ele só tanca então esse é o mecanismo dele agora você enfiar esse mecanismo no Pokémon que te explode não faz sentido ah mas ele tem defesa muito baixa não sei o que também tem um dano muito alto então rever isso aí tira o dano dele coloca um pouco mais de death sabe e não faz ele ficar dependentemente das duas skills agora diga nos comentários o que vocês acham disso aí agora pra DZ realmente foi um nerf pra DZ mas que não justifica você vender o Pokémon não justifica você xingar sabe trocar de clã tipo assim justifica você pensar numa nova estratégia que não dependa desse golpe de uma DZ talvez agora você dependa mais dos seus companheiros pra dar um miss né pra fazer alguma coisa ou você vai se expor menos talvez a remoção de Scoobash faça você fazer uma DZ um pouquinho mais devagar com menos poucos lourados que você vai conseguir fazer ainda ela em menos tempo quer dizer em mais tempo né e consequentemente né todos os nerfs da DZ aquela coisa toda tão re-re-re-estruturando o jogo sabe re-re-re-re eu falei vários re não porque eu tô gago mas porque a DZ foi uma re-estruturação do jogo pra criar um novo modo de jogo só que a DZ também destruiu o jogo a economia de alguma certa forma então você tem que re-re-organizar o jogo pra você fazer tipo assim as coisas ficarem concomitantemente e ficarem balanceadas igual foi o buff de exp e o e o buff charme no nas hunts né tudo mais os nerfs na DZ tudo mais então beleza então e o pokémonzinho aqui que vai ser alterado é uma galvântula deve ser uma charme galvântula já enche galvântula foda-se o que esse pokémon faz eu não sei né já me disseram em um vídeo meu que eu tinha que me atualizar sobre os pokémons que fazem hoje em dia sobre o que eles estão fazendo os pokémons novos e tudo mais mas eu não estou com preguiça né é muito bom ver os comentários né aqui ó o Gu sempre bom você aqui no fórum você consegue ver sempre quem comenta que são os belistas que são os parciais que são os haters mas tem uns comentários muito bons tá ligado ótima atualização gostei demais tantos demais que mereci tava na hora mega toise levando pokémon de highbolt tava na hora e o Benoveno vai continuar matando tudo do elevado de highbolt não é o Tickfet o problema entendeu isso aqui continua entendeu porque você tira o Tickfet do Toise mas ele continua matando o highbolt só que você fragilizou ele contra um clã que já era frágil não tanto não tanto tá ligado o Magix não conseguia explodir um Veno o Matelis não explodia vai explodir muito mais talvez a ideia realmente fosse nerfar um pouco os CDs sabe dele e já era mas ele também teve aqui em cima alguns CDs reajustados tá ligado pode ser que aqui esteja a chave contra highbolt que facilite ele perder sabe mas highbolt agora pode usar o Rotom de Fogo pra matar talvez 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 então esse foi o Pack 7.3 pessoas espero que vocês tenham gostado da minha análise precisa ou não então precisa e ficaremos por aqui no vídeo de hoje tamo junto e até mais tchau tchau Obrigado.